Então o que que eu vou colocar aqui ó, uma colher de sopa bem cheia, tá? De maisena ou amido de milho e 500 ml de leite integral, tá? Aí eu vou dissolver aqui ó, pra não ter pelotinha. Então aqui eu tenho uma colher de sopa de amido e 100 ml de... De leite integral, tá? A caixinha de creme de leite, que é 200 ml. Ó, uma caixinha de creme de leite. Então aqui eu coloquei uma colher de sopa bem cheia, tá? Eu usei essa colher bem cheia de amido de milho, 500 ml de leite integral, tá? E uma caixinha de creme de leite. Vocês vão usar uma caixinha de leite condensado, tá bom? Eu tô usando, tá? A mesma medida que eu usei pro recheio Rafael. Então isso daqui ó, vai dar duas colheres, tá? A Manoza perguntou, vocês mandam impressão no e-book? Não, a gente manda pelo WhatsApp digital, tá? E por PDF, vocês mandam imprimir depois. Também você não tem custo de correio de nada. Ainda não saiu o e-book quadro. Não, isso. A Vera falou que ganhou o selo de super fã. Olha, aqui vocês vão colocar uma caixinha de leite condensado, tá? Vai mexer. Aqui, tá? Vocês vão colocar... Uma gema. A Michelle falou, Belinha, passa pra mim a conta do banco da Pathy. Que Michelle é a Michelle do nosso? Com a parada de graça, viu, Michelle? Passar não, Bela. Parada de graça. Ah, gente, lembrando também, vou dar uma satisfação pra vocês, né? Daqui a pouco vocês vão falar que... Vocês vão falar que tô fazendo coisa errada, né? Pois bem. Vocês lembram que eu falei... Ó, uma gema, tá? Eu vou peneirar, tá? Mostra aqui. Eu vou peneirar, tá? Eu vou peneirar, tá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto